Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Emerson, The Game Father. E hoje vamos apresentar para vocês um filler, aquele jogo de entrada super da hora que foi gentilmente fornecido pelo Pita, da Pita's Board Game Store. Não canso fazer propaganda dele porque ele está colaborando com o nosso canal e a gente colabora também na divulgação da loja dele. Então ele emprestou para nós aqui o Ice Cool, que é um jogo que é muito premiado. Jogo legal, cara, para garotada. Todos os prêmios que ele já ganhou até agora, inclusive o Spiel the Yards de 2017 como o melhor jogo infantil para crianças e para adultos também. Não deixa de ser um jogo super divertido também para adultos. Então vamos lá conferir? Eu vou fazer uma explicação de regras aí. Durante a explicação de regras vai dar para sentir direitinho como é que funciona o lance dos petelecos. Que esse é o grande charme do jogo, você dá peteleco no pinguim. E a gente vai acompanhar aí e depois eu volto com um reviewzinho rápido no final. E é isso. Valeu, gente. Obrigado. Então vamos lá conferir o vídeo desse jogo show de bola aqui, que é o Ice Cool. Valeu, vamos lá. Vamos lá então, gente, fazer aqui um setup e explicação de regras rapidinho desse jogo Ice Cool, que ele é bem cool, bem legal mesmo. Estão aqui com o designer Brian Gomes. Ele ganhou um monte de prêmio já, como eu falei, né? E olha, esse jogo é legal pelo fato, a caixinha dele já é um comentário meu aqui, ó. Ela foge um pouco dos padrões das caixas que a gente está acostumado. Então para guardar isso na sua estante, ela é um pouco compridinha fora dos padrões, né? Isso pode ser um incômodo para algumas pessoas. Mas enfim, é o modelinho da caixa, tá? Isso por quê? Porque a própria caixa dele já é o tabuleiro. Então você vai montar, olha que legal. Ele sai, tem várias peças do tabuleiro aqui, que vai ser o campo de deslize dos nossos pinguins aí. Então tem, ó, cinco peças dessa compridinha, mais a peça no meio. Então a gente vai montar o nosso campo. Vamos dizer campo de batalha, não. Campo de coleta de peixinhos. Campo de batalha para o inspetor, né? Então aqui a gente tem, ó, um guia aqui de como montar, tá? O manual. Então primeiro a gente coloca essa peça inicial aqui, que é a área onde fica a escolinha. É legal, cara, os desenhinhos, né? É uma sala de aula mesmo no gelo. Tá vendo, ó? Tem as mesinhas lá onde o pessoal supostamente deveria estar estudando, né? As fotinhos dos bichinhos na parede, ó. Bem, bem temático o jogo, né? Bem legal o jeito que fizeram esse tabuleiro aqui. Muito bonito, cara. Então tá aqui a primeira peça. Depois a gente vai colocar a segunda peça. A gente pode até colocar a peça do meio já se quiser, mas eu vou colocar depois. A peça do meio fica por aqui, ó. Então agora vai a peça número quatro. E a gente tem que acertar esses símbolos aqui. Tá vendo que tem uma bolinha vermelha com símbolo preto aqui, ó? Elas tem que se encaixar, que é essa daqui, ó. Então se encaixa as duas aqui e você tem que tomar cuidado para a portinha também ficar legal assim. Não pode ficar assim, né? Ficar ali bem centralizadinho. Então você encaixa as duas aqui e pega um pinguinho branco, que a única função dele é prender. Inclusive tem aqui até a indicação aqui, ó. Onde você deve prender, tá? Então a gente prende aqui. Certinho. De forma que a porta fique bem assim, sincronizada ali. Pronto. Essa aqui já tá colocada. A peça do meio também você já deixar ali, ó. Branco com branco. Lá no fundo nós temos a área da cozinha, que é essa daqui. É onde vai ficar o espetor no começo da partida para tentar pegar a gente. A gente coloca também aqui azul com azul. Coloca um outro pinguim branco lá. Para prender, né? Senão fica tudo solto. Mais um pinguinzinho branco aqui. E por último essa peça aqui que é a área da cozinha. Na verdade, desculpa, tá gente? A área da cozinha é onde vai ficar um espetor esperando para pegar a gente. A gente coloca mais um pinguinzinho aqui. E mais um aqui no fundo. Pra deixar tudo alinhadinho, tá? Tá um pouco fora de esquadro aqui. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Beleza. Agora tá perfeito. Então tá montado, ó. Tá montado o tabuleiro, cara. Fácil, né? Fácil, rápido, simples. E não requer muita destreza. Mas fica bonito, né? Esse pessoal que gosta assim de jogo party game e tal. Se você quer introduzir alguém num jogo de party game. Esse aqui supostamente é um filler, né? Então você pode chamar a galera, não seria um party game porque ele vai até quatro pessoas. Mas pelo fato de ele ser um filler, cara. Olha só que bonito que ele fica, meu. O pessoal olha pra isso aqui e fala, nossa, mas que legal. E ainda mais quando vê os pinguinzinhos, cara. Os pinguinzinhos são o xodózinho do jogo, né? Olha só que bonitinho, cara. Pinguinzinho, meu. Então é isso aí, ó. Primeira fase do setup tá pronta. Agora a gente vai distribuir os peixinhos e colocar o inspetor, o safado que vai tentar pegar a gente. Outra coisa que nós temos que fazer aqui no setup inicial do jogo é pegar esses IDs aqui do pinguim, né? Como a gente tá estudando numa escola, é legal, né? Tem a carteirinha de ID de cada pinguim que tá estudando lá. Então são quatro IDs. Então eu vou fazer uma simulação rápida aqui numa partida pra três jogadores. Então eu vou pegar o ID do verdinho e uma carta de lembrança de cor, né? Isso aqui é legal pra você não esquecer qual que é a sua cor durante a partida. Eu vou pegar o azulzinho e o amarelinho. É legal que a carta também tem dois lados. Aqui um tá felizinho e o outro ele tá, ó, satisfeito. Peguei bastante peixinho pra comer. Né? Então é isso aí. Tá lá. As fichinhas. Agora, a gente vai embaralhar. Essa daqui não vai usar, tá, gente? É de quatro... Eu vou fazer uma simulação de três jogadores, então isso aqui eu não uso. A gente tem as cartinhas aqui que são as cartinhas de peixinhos. Então a gente tem que embaralhar isso aqui. Cada cartinha dessa daqui dá pontos de vitória pra você no final, ó. O legal é pegar essas de três pontos aqui, né? Quando é de um ponto, tem um bônusinho que eu também já vou explicar mais pra frente. Então tem várias cartas dessas, então você monta o deckzinho desse aqui, embaralha tudo e deixa lá disponível ao alcance de todos. Tá? Isso aqui vai ser usado durante a partida pra poder comprar as cartinhas de pinguim. Outra coisa que a gente faz é pegar os pinguins correspondentes das cores dos nossos pinguinzinhos e colocar em cima de cada portinha que tem essa indicação de peixe aqui. Então a gente deixa aqui em cima. Então, isso não quer dizer até do inspetor também, tá gente? Porque a cada rodada o inspetor muda. Então deixa lá... Opa, amarelo não. Vermelhinho. Então tá espalhado aqui pelo tabuleiro, tá? Tem um aqui. Onde mais que tem? Tem um lá pra cima, perto da área da cozinha. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Tem um outro ali pra cima também, aqui a gente também coloca. Tem as indicações certinhas onde você tem que colocar, tá gente? Um vermelhinho e um verdinho. E aqui também tem. Aqui nessa parte aqui. Então dá pra perceber que tá um pouco longe, né? A gente vai ter que andar um pouquinho. Porque a gente começa nessa área do lado de cá, onde tá essa bolinha vermelha aqui, ó. É aqui que a gente começa. Então a gente vai ter que dar um rolezinho pra conseguir pegar esses pinguins. O objetivo do jogo é geralmente esse mesmo, tá gente? Dificultar um pouquinho na hora de você dar os seus petelecos através do tabuleiro do jogo. Então é isso aí, gente. Cada um colocou seu pinguim correspondente aí no mapa. Então já estamos prontos pra começar. Antes de mais nada, é importante a gente mostrar também como é que funciona o peteleco no pinguim, né? Porque esse pinguim aqui, ele parece bonitinho e fácil de bater nele. Mas a maioria das pessoas vai querer fazer aquele peteleco assim, né? Você vai ver que isso aqui não vai funcionar, tá gente? Pelo menos a área onde ele vai circular ali pelo tabuleiro. A não ser quando você vai fazer ele pular de uma sala pra outra, que eu vou mostrar agora. O pinguimzinho é o seguinte, ele vai começar aqui, tá? Nessa área de jogo aqui atrás. Aqui onde ele tá, né? Ele sempre começa nessa bolinha vermelha. Então a gente tem que tentar empurrar de forma que ele passe pelas portas. Aqui tá um pouquinho tortinho. Tem que empurrar ele de forma que ele passe pelas portas. Você pode empurrar ele tanto de maneira que ele vá numa linha reta ou você pode tentar fazer uma curva. Mas pra fazer uma curva, você já tem que estar no nível Expert. Aí pra conseguir tentar fazer isso, tá? Não é fácil, mas com prática você consegue. Então eu vou tentar fazer aqui uma simulação, ó, de como que você consegue. Eu vou até dar um zoom aqui, ó. É o seguinte, ó. Aqui pra você dar um peteleco, você vai fazer assim, ó. Eu tô atalhando meu dedo aqui. Se você quiser mandar ele reto, você bate assim nele, tá? Assim, ó. De trás pra frente, encostando o seu dedo na base. E o que que vai acontecer se eu fizer isso aqui? Vai acontecer isso. Ele vai reto. É isso que acontece. Ele vai retinho. Tá? Vou fazer de novo aqui. Puxar a câmera um pouco mais pra cima pra vocês verem como que ele foi o trajeto dele. É só bater aqui com o dedinho, ó. Reto. Ele vai reto. Opa. Sem bater na porta, né, Mr. Anderson? Você vê que você tem que treinar mais um pouquinho. Olha lá. Ele vai reto. Tá? Agora, se você quiser fazer uma curva com ele, é um pouco diferente. A curva, você vai pegar o seu dedo aqui e você vai bater, tá? Não bata em cima, não bata no meio, não bata embaixo. Você tem que fazer assim, deslizar o seu dedo assim de forma que ele pegue na lateral direita pra ele fazer aquela curva, né? Vai fazer uma curvinha. Ou você pode bater nessa outra lateral aqui. Você vai tentar bater com a outra mão, mas como eu sou destro, fica difícil pra mim usar a mão esquerda. Então você tenta fazer com a direita mesmo, de forma que ele, ó, faça uma curva pra lá. Pra lá. No caso, a gente vai tentar ir pra lá pra que é onde tá concentrado ali os peixes do outro lado, né, gente? Vou tentar fazer esse movimento aqui, né, ó. Pra mandar ele pra lá. Tá? Lógico que o inspetor, nessa rodada aqui, eu vou colocar o inspetor como sendo verde. O inspetor, ele fica nessa área aqui do mapa, ó. Ele começa na cozinha sempre. Então é lógico que ele vai colocar aqui, bem na entrada da porta aqui. Porque ele sabe que todo mundo vai vir por aqui, tá? Encostou nele e perdeu o seu ID. Também eu já vou explicar depois. Então como é que a gente vai fazer, ó. Eu vou tentar fazer uma curva agora. Vamos ver se o Mr. Hermes praticou bastante. Pra tentar fazer um lance de Pelé aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Então eu vou tentar fazer com que ele faça uma curva indo pra lá. Vamos ver se eu consigo. Ixi, foi fraco, hein? Mr. Hermes não precisa mais arroz e feijão. Vamos lá, um pouquinho mais forte, ó. Ó. Mas só que pegou na parede. O ideal é que ele não pegue na parede. Se você pegar na parede, ele para, né? Mais uma vez. Aí, ó. Olha só. Quase, ó. Quase consegui passar pela outra porta lá, tá vendo? Então você consegue fazer de forma que ele faça uma curva. Se eu tentar inverter o lado. Pra mandar ele pra cá. Vou pegar a câmera um pouquinho mais pra cá. Tentar mandar ele pra cá é mais difícil. Porque essa porta tá um pouco torta aqui, ó. De forma que talvez eu não consiga mandar um pinguim pra ali. Mas eu vou tentar. Ó. Você vê que ele passa meio entravacado ali, né? Ó. Tá? Então é assim que funcionam os petelecos. Agora tem o peteleco que você manda ele por cima da parede. Esse é legal, hein? Imagina que você esteja aqui e você queira puxar, pular essa parede aqui. Aqui não tem peixe, tá? Então não tem problema. Se não tem peixe, quando você pula, também já vou falar. Bom, é melhor já adiantar a regra. Quando você não passa pela porta e pula, você não pega a sua carta de peixinho, tá? Então toma cuidado pra pular só quando não tiver peixe em cima da porta. Tipo aqui. Aqui mais embaixo, né? Aqui. Essas daqui já não, tá? Agora essa daqui também pode. Essa daqui também pode. Se você pular por cima dessa daqui, você não coleta a sua carta de peixe. Tem que passar sempre por baixo da porta. Então vamos tentar dar um peteleco nesse cara aqui e fazer ele pular. Aí como é que é o peteleco? Você tem que dar um peteleco na cabeça dele mesmo, cara. É aqui, ó. E aí dessa vez você faz assim. Você tem que fazer, mas fazer forte, tá? E de baixo, de cima pra baixo. Então vai ser assim, ó. É de cima. Não sei se dá pra ver aí. Deixa eu colocar um pouquinho mais de lado. Pra ver o peteleco acontecendo lá. Ó. Tem que colocar e dar uma porrada assim de baixo, de cima pra baixo. Aí, ó. Viu? É fácil. Não é difícil, tá? Não precisa de grande volume de força, tá? Mas dá um petelecozinho na cabeça dele mesmo, ó. Olha só como é que ele pula, que é uma maravilha. Se ele estiver mais longe, talvez fica mais difícil de fazer ele pular pra lá, porque a distância é muito longa. Mas, ó, também dá. A Mr. Emerson já tá ficando bom nesse negócio de peteleco aqui, hein? Então esses são os três tipos de movimento que você consegue fazer pra dar o seu peteleco aí com sucesso. Depois que nós já fizemos o setup, já aprendemos como dar os nossos petelecozinhos, é a hora de começar a partida. E como é que começa a partida? Então a gente escolhe quem que vai ser o inspetor. Como é que a gente escolhe o que é o inspetor? Ele é o first player. O inspetor a gente escolhe pelo último cara que via um pinguim. É difícil você ter ido lá pra Antártida pra ver um pinguim, né? Então você pode, de repente, ter visto na TV. Eu, por exemplo, vi um pinguim no aquário que tem aqui perto de casa, no Ipiranga. Então, supostamente, eu seria o first player aqui. Então o que que eu vou fazer aqui? Mentira, gente. Eu não lembro se tem pinguim lá. Tem pinguim lá no aquário de São Paulo, ali na Ipiranga? Faz tanto tempo que eu fui, gente, que eu não lembro. Mas, enfim, se você vir um pinguim, você é o apanhador. Você é o first player, tá lá, ó. O apanhador começa na área da cozinha, tá? E aí os outros vão jogar na ordem do sentido horário. Então, como a gente tá aqui em três jogadores, eu vou começar com o verdinho ali, depois vai ser o azul e depois o amarelo. Então, vai ter uma rodada do azul, uma rodada do amarelo e depois vem um apanhador. E assim vai até que ou duas coisas aconteçam. Ou o apanhador consiga pegar os IDs dos dois aqui, ou cada um consiga coletar os três peixes que estão disponíveis nessas portas aqui. Aí aciona o trigger do final da rodada e aí o apanhador passa a ser o próximo, tá? Então, o jogo acaba quando cada um tiver sido pelo menos uma vez o apanhador, né? Então, aqui nós temos três jogadores, então são três rodadas, tá? Então, primeiro apanhador, depois esse aqui é o apanhador, depois esse aqui é o apanhador e acabou. E aí contam-se os pontos de vitória. Quem tiver mais é o great winner, o grande vencedor. Então, é assim que funciona a sequência de jogo. Agora vamos explicar um pouco como que funciona algumas situações que podem acontecer durante o jogo. Porque isso aqui tem muita situação estranha que pode acontecer. Por exemplo, o pinguim sair voando pra fora do tabuleiro, o pinguim sair aqui, ó, ficar preso aqui no meio da porta. Aí você fala, mas o que que eu faço nesse caso? O que que eu faço, por exemplo, se o pinguim ficar aqui colado na parede? Então, são situações que o jogo explica e que eu vou explicar agora também. Então, a primeira ação que é possível é você pegar os pinguins, né? Então, é engraçado. Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Eu não tinha entendido esse negócio porque os pinguins estão em cima da porta. Tem um desenho aqui no final. Eles estão em cima da porta porque o cozinheiro lá, ó, bobão, e o peixinho tava tendo uma ideia, né? Ah, eu vou enganar esse trouxa aí. Aí ele foi lá, os peixes todos pularam da bandeja do cara e ficaram ali em cima, ó. Tchau, tchau, idiota. Ele foi embora e os peixes ficaram todos lá em cima. Foi aí que os pinguinzinhos que estavam tendo aula, falaram, opa, nossa chance de comer. Vamos abandonar a classe aqui e vamos lá tentar pegar os pinguins. E aí que o inspetor também percebe e sai correndo atrás deles. Essa é a historinha do jogo. Bem legal, né? Muito bem bolado isso. Então, os pinguins estão todos em cima da porta lá. Então, não é que você vai dar um peteleco e pegar o pinguim que tá lá, que ele tá preso aqui, tá? Então, se você passar pela porta, que é o caso que vai acontecer aqui, ó. Passei pela porta, eu pego automaticamente, é o azul, né? Eu pego automaticamente uma carta aqui de pinguim, óleo, né? Opa, dois pontos de vitória pra mim. E coloco aqui na minha cartinha de lembrança lá, de cor, tá? Fica lá coberto e a gente só vai contar esses pontos aí no final da partida. É possível ainda passar por várias portas de uma vez. Se você conseguir fazer um movimento circular no qual você passa por essas duas portas aqui, você já está perito no lance de fazer a coleta. Deixa eu virar o tabuleiro aqui. Eu vou até tentar fazer, tá, gente? Mas eu acho muito difícil. Você tem que dar um movimento aqui que você consiga fazer, ó. Vou tentar, tá? Se ele passar pelas duas portas, ele coleta dois pinguins de uma vez. Vamos ver. Não. O Stan Emerson tá péssimo nesse negócio de peteleco aqui, ó. Ah, eu tô do lado errado também, né, gente? Ele vai fazer uma curva pra esquerda e você tem que bater o peteleco no lado esquerdo dele aqui. Então vamos ver se eu consigo, ó. Ó, pegou na parede muito forte. Se você bater um pouco mais devagarzinho, talvez você consiga. Mas é muita prática e muita persistência, viu? Ó. Uia, quase. Mas é isso, tá? Então se ele fizer esse trajeto aqui e conseguir sair do outro lado da porta aqui, ele já pega dois pinguins de uma vez só. Outra coisa que eu falei, né? Se você saltar sobre uma porta que tem pinguim, você também não pega a carta de pinguim que tem lá. Se você fizer isso aqui, ó. Ó. Até não consegui aqui. Bateu nos pinguins. Mas se você pular por cima, isso aqui, que é essa ação que eu fiz, você não pega os pinguins que estão aqui. Mas qual a vantagem disso, Mr. Emerson? De repente você pode estar tentando fugir do... ficar mais distante possível do inspetor. Se ele tiver aqui colado em você, vai roubar teu ID. Você pula e foge dele. De repente pode ser uma estratégia. Agora, eu dei um peteleco nele e ele parou assim, ó. Eu pego o pinguim? Não pego, gente. Porque ele não passou pela porta, tá? Se vocês olharem aqui pela parte de cima, olha só como é que ele tá lá. Ele tá encravado ali no meio da porta. Então ele não passou. Mesmo que ele esteja com o corpinho todo pro lado de cá, como é o caso aqui, ele não passou, tá, gente? Não adianta você querer... Se você fizer isso aqui, ah, pronto. Agora eu passei pela porta, coleta o pinguim. Não. Se você fez isso aqui, cara, você tá preso ali na porta. Então a próxima ação será você tirar ele daqui e colocar pra cá. Também já vou falar como é que é ficar preso numa porta. Mas não dá pra fazer isso, tá, gente? De querer pegar o pinguim, dar uma despertão e querer pegar o pinguim que tá preso ali na porta e falar, ah, peguei lá a cartinha de pinguim. Pegou não. O grande objetivo do apanhador é apanhar os pinguins safados que fugiram da aula. Então ele vai dar um peteleco aqui. Se ele bater no azul, ele automaticamente rouba a carta de ID do azul. Essa carta aqui vem pra ele, tá? Confisquei a sua carteirinha de estudante, meu. Agora você tá ferrado, você vai lá pra secretaria e vai tomar um come da diretora. Então ele fica com essa cartinha aqui até o final da rodada. Se ele pegar mais uma, no caso a gente tá jogando de três aqui, se ele pegar mais uma, ele... automaticamente faz o trigger do fim da rodada, tá? Então o objetivo dele é sempre pegar isso. Pegar os IDs. Se durante uma movimentação você tentou pegar um pinguim e você bater acidentalmente no apanhador, você é obrigado a entregar essa carteirinha pra ele também. Então cuidado, tá? Se alguém te empurrar, você bater nele ou acidentalmente você bater nele, você tem que dar carteirinha de ID pra ele também. Não se esqueça disso. Se em algum momento do jogo você conseguir pegar essas duas cartinhas aqui, de número 1, você automaticamente ganha uma habilidade extra que se chama skate de gelo. Tá vendo que tem aqui um esqueminha pra você deslizar no gelo aqui, ó? Então o que que você vai fazer? Você vai virar essas duas cartinhas aqui, vai colocar elas ali na sua... Vai colocar aqui na sua área. Pra que todos vejam, tá? Vai colocar aqui aberta, tá? Pra você não poder usar uma segunda vez e você ganha um deslize extra, um peteleco extra. Então é interessante que às vezes você já fez as suas... As suas ações aqui no tabuleiro e você quer ter uma segunda chance extra. Então se você tiver essas cartinhas, sorte sua. Você vai acionar elas e ganha um peteleco extra. Isso também é válido para um inspetor. Ele também consegue usar um extra desse daí se ele tiver as cartinhas. Essas cartas não são perdidas, tá? Elas ficam continuando no seu deck, só que elas ficam viradas pra cima pra dizer que você não vai usar a segunda vez. Se você tiver quatro cartas de valor 1, você pode usar duas vezes a ação extra de skate de gelo. Legal, né? Além da ação normal que você faz, você faz mais duas. Então agora suponha-se que acabou a rodada. Acabou a rodada e o apanhador lá que era o verdinho, ele conseguiu, cara, pegar os IDs dos dois caras. Então ele acionou o trigger de final de rodada. Ele, pelo fato de ele ter essas três cartas de ID, ele compra três cartas de pinguim pra ele. Esse é o único jeito que ele tem de comprar cartas, tá? Pelos IDs que ele coletou, inclusive o ID dele mesmo. Então ele pega uma carta pelo ID dele mesmo e as outras desse aqui do verdinho e as outras duas dos IDs dos outros. Então ele pega três cartinhas. Já tá rindo. Olha, pegou duas de um aqui. Já dá pra usar aquela habilidade do skate lá, skate de gelo. E ele coloca aqui a pilhazinha dele. Esses caras pegam cartas? Não pegam, cara. Não pegam porque eles pegaram essa cartinha aqui com os peixes que eles pegaram lá. Mas eles não pegam porque eles estão sem o ID. Agora suponha que a rodada tenha terminado. E esse cara aqui, vamos inverter, né? O apanhador não conseguiu pegar todo mundo. Então vamos voltar aqui. O azul conseguiu pegar as três cartinhas de gelo que ele... As três cartinhas de peixe que ele queria. O amarelo pegou só uma, tá? Mas só que ele foi apanhado pelo apanhador, olha. Ele foi capturado pelo apanhador, tá? Então ele parou a rodada dele. Também vou falar o que vai acontecer quando o apanhador captura ele. Capturou, já era, meu. Ele continua jogando, tá? Não é que já era que ele não pode fazer mais nada e ele perdeu a vez, não. Ele continua coletando peixes, tá? Mas no caso ele conseguiu pegar só um aqui. Ele não foi feliz nos petelecos dele, tá? Ele continua jogando, tá, gente? Não é que ele foi apanhado que ele não joga mais. Ele perde somente o ID. Então o que acontece? Esse cara aqui vai ganhar duas cartinhas. A dele e do... Do ID que ele coletou aqui. O ID volta pro cara depois. Esse cara aqui, ele ganha mais uma carta de peixe porque ele ainda está com o ID dele. Então ele também ganha mais uma cartinha de peixe. Esse aqui não ganha nada. Só volta a carta de ID pra ele. Não ganha nada por quê? Porque ele estava sem a carta de ID. Então separando as coisas aqui. O apanhador ganha cartas de peixe pelos IDs que ele capturar, mais o dele. E os outros que são jogadores normais, os corredores, ele só ganha cartas nessa fase final da rodada se eles ainda tiverem em posse do seu ID. Caso contrário, não ganham nada. Os peixezinhos que eles haviam coletado voltam, obviamente, né? A gente tira de lá pra dizer que a pessoa já passou por aquela porta lá e já coletou o peixe, né? Você tá vendo que ali, ó. Estão todos os verdinhos lá. Porque o verdinho foi o apanhador nessa rodada. Então os peixes ficam lá. Só pra gente não ter que ficar colocando. Mas se você optar por não deixar, tudo bem. Você pode tirar. E o amarelo ainda ficou os dois peixes lá que ele não pegou e o azul pegou todos, tá? Então é só pra lembrar, né? Será que eu peguei ali? Será que eu peguei lá? Não. Você tira os peixinhos daqui de cima porque quando ele passa ele pega a cartinha. Então você tira o peixe pra dizer que você já passou por ali. Para a próxima rodada, então o que vai acontecer? O apanhador que era o verde agora passa a ser o azul. Então o azul vai começar aqui na área da cozinha. E o amarelo e o verde vão ser os corredores agora. Então assim, como eu falei, a cada rodada. Aquele foi apanhador aqui, esse foi apanhador, esse foi apanhador. Aí acaba, né? O número de jogadores é o número de rodadas, tá? Então tem três jogadores. Cada um vai ser o apanhador uma vez. E é o trigger do final da rodada, a terceira rodada, quando todos já tiverem sido pelo menos uma vez o apanhador. E aí como preparação agora a gente volta os pinguinzinhos pra lá. Coloca o apanhador onde ele quer ficar lá. E a gente começa com o amarelinho, já dando o peteleco a partir daquela área central lá. E agora eu vou falar das regras adicionais, né? Que eu falei quando você fica preso numa porta, quando você fica preso na parede, quando você fica fora dessa área vermelha, etc, etc. Uma das situações especiais é quando você fica fora da linha vermelha em qualquer parte do tabuleiro de jogo aqui. O que que acontece? Antes de dar o seu peteleco, você tem que mover obrigatoriamente o seu pinguim para a parte mais próxima da linha vermelha, que é onde ele estiver, dentro da linha vermelha, tá? Suponha que tiver esses desenhinhos aqui. Eu posso colocar em cima da mesa? Pode, gente. Isso aqui é só um detalhe, tá? Do tabuleiro você pode colocar ali em cima da mesa. Mas tem que ser nessa área aqui, próxima, aonde o pinguim estava aqui do lado de fora da linha vermelha, tá? Agora tem aquela situação muito inusitada que eu falei, que é a de o pinguim ficar preso na porta. Você viu que ele ficou preso aqui? Se ele ficou preso, deixa ele lá. No próximo turno você vai poder tirar ele dali. Como que você tirou ele daí? Dando peteleco? Não, Mr. Anderson, não é dando peteleco. Você tem que ver como que ele tá. Olha, nesse caso aqui, ó, ele tá metade do corpinho pra lá e metade do corpinho pra cá. Olhando de cima, né? Então o que que você vai fazer? Você pode colocar tanto ele aqui como ele aqui. É o mesmo conceito de quando você tá fora da linha vermelha. Então eu posso optar por colocar ele aqui assim, ou ele pra cá. Tanto faz. Agora num caso no qual ele esteja assim, ó, a gente dá pra ver lá, ó, olhando de cima, que a maior parte do corpinho dele tá pro lado de cá. Então você vai obrigatoriamente colocar ele do lado de cá. Tá bom? Agora suponha que nessa situação aqui que tem um pinguim pra ele coletar aqui. Se você ficou preso na porta, como eu falei, você não coleta o pinguim, tá? Você tem que automaticamente no próximo turno fazer isso e aí passar pela porta pra conseguir pegar o pinguim que tá ali em cima, tá? Agora, se de repente você tiver dado o peteleco, lógico que eu não vou conseguir reproduzir isso agora. Se deu o peteleco, ele passou pela porta, voltou e ficou preso, você pega o pinguim sim. Ah, pega o pinguim, Mr. Elon tá ficando doido. Ele pega o peixe. Você pega o peixe sim, por quê? Porque ele passou pela porta depois que ele ficou preso. Então você pega o pinguim pra você e aí na próxima rodada você faz essas regras todas de movimentação da porta. Agora suponha essa situação aqui, no qual é a vez do amarelo. Ele dá um peteleco. Tem um espetor lá do outro lado, tá gente? O azulzinho lá. Ele dá um peteleco pra tentar pegar o peixe dele aqui. Só que ele dá um peteleco tão ruim que ele empurra... Aqui não foi tão bem sucedido, peraí. Peteleco tão ruim, cara, que ele empurra o outro pinguim pela porta e ele mesmo não consegue pegar nada. Ele parou aqui atrás, ó. Então o que acontece aqui? O verde que passou pela porta, que não era a vez dele, ele ganha o peixe. Porque ele passou pela porta por um descaso. aqui um acidente do amarelo que tentou passar acabou empurrando ele pra lá. Então ele, por consequência, pega uma cartinha de peixe pra ele. Então ele pega o peixinho pra ele e ganha uma cartinha lá. Agora, outra situação. Se você, de repente, bater no verde... Eu não vou... Não sei se eu vou conseguir reproduzir isso aqui, ó. E assim, aí ele encostar no azul lá, que é o inspetor, o verde... Eu acho que o amarelo também encostou lá, né? Se todo mundo encostar ali nessa lambança toda que foi causada, o inspetor, por consequência, ele rouba todos os IDs deles. Porque eles foram inconsequentes e acabaram encostando no apanhador. Eles ganham a carta de peixe. Você vê que aqui todos passaram pela porta. Os dois ganham a carta de peixe. E o apanhador lá também pega os IDs dele. Olha só que situação inusitada que foi essa daqui. Pode acontecer ainda do seu pinguim sair fora do tabuleiro. Essa situação é super inusitada, né? Você dá uma porrada nele aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir, mas enfim, ó. Você dá uma porrada nele aqui sem querer e ele pular pra fora do tabuleiro, como é nesse caso... Esquece, gente. Ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar pro tabuleiro porque ele caiu lá do outro lado e não vai conseguir pegar ele. Mas ele vai ter que voltar aqui, ó. Se foi ele que causou essa ação, ele volta aqui pra área da escola, aqui da sala de aula. Ele vem aqui pro local onde ele deveria iniciar automaticamente e ele perde o turno. Perdeu o turno. Agora, se isso acontecer na fase de outro jogador, outro jogador acidentalmente mandar ele pra fora do tabuleiro, ele também volta pra cá, mas ele não tem a penalidade, tá? Ele vai jogar o turno dele normalmente. Ele, na primeira explicação que eu dei, se você causou que o seu pinguim saia pra fora do tabuleiro, você automaticamente perde o seu turno, mas você ainda pode usar o poder das cartinhas, que são aquelas cartinhas que desliza, essas daqui de valor 1, se você quiser, pra ganhar um turno extra. Desse jeito você não perde a jogada, tá? Ao passo que se você também, o outro jogador que causou, você sair fora do tabuleiro, aí você, de repente, não precisa usar, porque aí você volta, a única penalidade é você voltar pra cá, pro ponto inicial. Mas você pode ainda fazer o seu turno normalmente. Agora, se você for daquele tipo estabanado, né, que vai dar aqui um peteleco, e acaba fazendo isso aqui, mexe com a mão no pinguim do seu adversário, não tem problema, tá? Você só volta ele aqui pra onde ele tava, e tá tudo certo. Não teve maiores transtornos, tá? Só tomar cuidado pra não bater no pinguim do seu amiguinho, senão ele vai ficar muito bravo. Porra, você tá bagunçando tudo o jogo aí! Ao final da partida, né, todos contam os seus pontos de vitória nas cartinhas aqui. Então esse aqui tem 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui tem 2, 4, 5, 6. E esse daqui tem 3, 4. Então, ganhou o verdinho. Ele tem o maior número de pontos de vitórias. Em caso de empate, ganha quem tiver mais cartas. Então suponha que esse cara aqui, ó, ele tem quantas cartas? 3, né? E esse aqui tem 4. Então se esse cara aqui tivesse dado empate com aquele lá, esse ganharia pelo volume de cartas que ele tem na mão. Agora, se todos estiverem com o mesmo volume de cartas, o mesmo volume de pontos, a vitória é compartilhada. Não tem ganhador. Último comentário aqui das regras é que na variante para dois jogadores tem uma diferençazinha, tá? É... O apanhador deve capturar o corredor duas vezes, tá? Então suponha, vai ser sempre um apanhador e um corredor. Então o apanhador, ele captura o cara duas vezes. Então a primeira vez ele rouba o ID. Na segunda vez, não acontece nada. Ele simplesmente dá o trigger do final da rodada. A diferença aqui do jogo normal para 3 ou 4 jogadores é que quando ele é capturado, ele volta para a sala de aula ali no ponto inicial e ele pode executar o turno dele. O apanhador também não pode usar aquela carta de skate, tá? Lembra quando você usa aquelas duas cartinhas de valor 1? Ele não pode fazer um turno extra quando ele fizer a captura do aluno fujão ali da classe. Quando ele capturar duas vezes o cara, aí dá um trigger do final do turno e ele não ganha nada por isso, tá? Na primeira ele coletou o ID, na segunda não acontece nada. E ele tem o trigger do final da rodada. Mesma coisa, esse pinguinzinho aqui, quando que ele consegue dar o trigger do final da rodada? Quando ele pegar os peixes dele, que estão no tabuleiro que são 3, né? E isso não muda. O final da partida nessa condição para dois jogadores é quando cada um dos jogadores tiver sido o apanhador pelo menos duas vezes. Então é diferente da partida normal de três ou quatro jogadores quando o apanhador... Cada um vai ser o apanhador apenas uma vez, né? Aqui tem que ser duas vezes. Então vão ser mais ou menos... Mais ou menos não. Vão ser exatamente quatro rodadas de partida, né? Cada um vai ser o apanhador duas vezes, são quatro rodadas de partida e aí acaba. E a contagem de pontos é feita exatamente igual numa partida de três ou quatro jogadores. Beleza, gente. Esse aí foi o IceCo, explicação de regras mostrando como funciona uma partida. Simples, né? É simples, mas tem um monte de truquezinho ali, ficar preso na porta, sair fora do tabuleiro, se você encostar a mão no jogador, se você bater no apanhador sem querer. Então tá tudo esclarecido agora. Agora você pode começar a sua partida de IceCo muito bem já sabendo de todas as regras. O Mr. Hermes fez um apanhado geral aí pra vocês. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, eu gostei bastante desse jogo como filler. É legal, cara. Principalmente pra pessoas que tem aquela certa resistência pra jogos de tabuleiro moderno, né? Quando você vai falar, ah, não, tem um joguinho aqui. O pessoal já olha assim e fala, mas que jogo é esse? Porque o pessoal tá acostumado com banco imobiliário, oro esse tipo de jogo. Então quando vê um joguinho desse que ele é meio 3D, assim, que tem esses pinguim, que tem essa interação que você vai pôr a sua mão, vai dar uns peteleco no pinguim e tal, o pessoal fica muito animado. E aí pode ser o filler da sua vida, você vai conseguir introduzir um board game moderno pra uma pessoa que nunca jogou um jogo desse aí e de repente consegue introduzir outros jogos na sequência porque o cara vai ficar motivado pra jogar outras coisas diferentes. Então esse jogo pra filler, não é pra menos que ele ganhe esse monte de prêmio aí, porque ele tem uma mecânica bem inovadora, né? Nunca tinha visto nada parecido com essa interação, assim, com a sua mão e tal, dando os petelecos lá. Muito legal. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal do Mr. Hermes, como eu sempre peço pra vocês. E até o próximo vídeo. Não percam. Abraço pra todos. Tchau. Tchau. Tchau.